Michele, meu irmão, era minha companheira, minha parceira. A gente perdeu nosso pai muito cedo. Tem só quatro anos que meu pai morreu. Foi muito difícil pra gente. Nem superei direito ainda. E agora acontece isso, sabe? Aí foi coisa pra se guardar. Debaixo de incente e chave. Dentro do coração. Assim falava a canção. Tchau. 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 Ela gostava muito de sair, de conversar com os amigos, assistir séries. Nossa, era viciada. Ficava o dia inteirinho naquele quarto dela assistindo Friends, aquelas outras séries que ela amava. A gente ia nos encontros da família, né? Quando tinha. E ela brincava com meus filhos, sobrinho dela. Era apaixonada por eles. E é isso. Uma pena, uma sacanagem que a vida fez com a gente. A ficha não cai, sabe? Parece que... Parece que eu vou descer ali agora. Ela tava esperando. Ou ela vai subir aqui. A gente vai ficar até alto às horas da noite. Vendo o Big Brother, conversando. Tomando cerveja. Entendeu? É muita saudade. Hoje todo dia a gente acorda e a saudade, todo dia essa dor. Todo dia, todo dia. E vai ser assim, né? Constantemente. Você se foi, cara. E não estaremos mais lado a lado nessa vida. É... Hoje tá fazendo sete dias. E você se foi. A ficha não caiu ainda, cara. Quero agradecer, cara. O papel que você fez aqui. Essa parte que você fez. Parcerão, entanto. Obrigado por tudo aí, ché. Com Deus aí. Um dia a gente se encontra ainda. E por maior que seja a dor do luto. Nós iremos lembrar seu nome sempre com muito carinho e emoção. E pode ter certeza que... Você jamais... Jamais... Morreu... Na nossa memória e no nosso coração. Amigo bom igual você. A gente... Sempre terá o prazer de... Lembrar de todos os momentos, né, cara. Se a gente for querer falar de todos eles. É... Dá pra escrever um livro. De talvez mil capítulos. Porque... Foram muitas coisas. Você viveu com intensidade. Em seu know? Eu escuta um livro. O quê? Isso é outro謂. O quão é maravilhoso. O棒 é de nós. São maiselfe. Ou porque... Vocês som estão começando novamente. Questão do Erdo... Até a próxima. Ensiguke έχει... Amém.